Uma cidade com arquitetura que varia de gostos, estilos, mas que é espelho para municípios vizinhos. Com prédios vesticais, condomínios de luxo, a cidade tem a marca da inovação. Especialista do ramo, a arquiteta Luciana Noura atua no mercado há 10 anos. Pós-graduada em design de interiores, paisagismo e iluminação, assina centenas de projetos e edificações. Um bom profissional é um passo importante para o sucesso da obra. E é assim que Castanhal vai ganhando ares de cidade grande. Uma verdadeira metrópole do Nordeste paraense, pronta para avançar cada vez mais.